Segundo Maria da Conceição, o namorado dela teria ateado fogo na casa por vingança. O incêndio destruiu parte do teto, aparelhos eletrônicos e quase todos os móveis. A vendedora de roupas também perdeu todo o material de trabalho. Tudo virou cinzas. O fogo que foi percebido pelos vizinhos rapidamente destruiu o quarto e o banheiro da casa e por pouco não invadiu os outros cômodos. Nesse outro quarto aqui, estavam dormindo os dois filhos da vítima. Francisco, que é conhecido como Chicão, está foragido. Minha filha estava dormindo aí, sabe? E a porta fechada, e aí tocou fogo, saiu aqui, ó, se mandou. Os vizinhos tudinho aqui viram, eles pegando o oimbo ali, correndo, pegando o oimbo. Maria denunciou o caso na delegacia da mulher. Com o boletim de ocorrências na mão, ela espera a justiça, mas não esconde o medo do agressor voltar novamente. Ela afirma que, em um ano de namoro, foi agredida pelo companheiro várias vezes. Agredia muito. O que ele fazia? Ele me batia. Aqui nós tínhamos arranhado. Isso daqui foi domingo passado. Aí quando ele chegava bêbado aqui, cansou de me agredir aqui. Com a casa queimada e sem ter como trabalhar, Maria precisa de ajuda para recuperar o prejuízo e reconstruir o que perdeu. Eu estou precisando de ajuda do depósito que tiver material de construção, telha, tijolo, ripa, cimento, que puder me ajudar, porque agora eu estou sem condição, sabe? Estou sem condição. Que puder me ajudar, o pouco que der, está bom demais. Tchau. Tchau. Tchau.